A Aventura no Jardim Encantado Era uma vez, em uma pequena vila cercada por colinas verdejantes e campos floridos, um grupo de crianças que adorava brincar juntas após a escola. Certo dia, enquanto exploravam um antigo jardim escondido atrás de uma casa abandonada, eles encontraram um portal mágico coberto de flores luminosas e videiras cintilantes. Com olhares curiosos e corações palpitantes, nos demos as mãos e atravessamos o portal, fomos transportados para um mundo maravilhoso repleto de cores vibrantes e criaturas mágicas. Neste mundo, eles conheceram Lila, a fada guardiã, que lhes contou sobre uma flor mágica que mantinha o equilíbrio do Jardim Encantado, mas que havia desaparecido. As crianças, movidas pelo desejo de ajudar, embarcaram em uma jornada para encontrar a flor mágica. Nos aventuramos por florestas encantadas, atravessamos rios de cristal e fizemos novos amigos pelo caminho, com um dragãozinho perdido chamado Fogo Suave e um unicórnio sábio chamado Estrela Brilhante. Juntos, eles enfrentaram desafios, resolveram enigmas e aprenderam o valor da amizade e da coragem. No final, as crianças descobriram que a flor mágica estava dentro deles o tempo todo, era o seu espírito de colaboração e alegria que restaurava a harmonia do Jardim Encantado. Ao retornarem ao seu mundo, as crianças nunca esqueceram as lições aprendidas e as maravilhosas criaturas que conheceram. E o portal no Jardim Antigo permaneceu lá, como um lembrete de que a magia está apenas a um passo de distância para aqueles que creem.